Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais uma tag dos Vingadores das HQs Você sabe que eu faço parte do grupo Vingadores das HQs Que é um grupo reunido pra debater quadrinhos e pra divulgar o mundo dos quadrinhos pra vocês Existe uma fanpage lá no Facebook que você pode dar uma olhada E os links do pessoal do Vingadores das HQs você encontra aqui do lado, naquela barrinha de parceiros E também nos links aqui embaixo na descrição do vídeo Mas dá uma olhada lá no Facebook, curta o canal dos caras que tem muita coisa legal E aí a tag desse mês é a seguinte Uma HQ da Vertigo que eu indico A tag foi iniciada pelo meu amigo Joey do Paul Quadrinhos Ele falou de um quadrinho sensacional que eu adoro e que eu já falei aqui no canal Que é o Preacher, que é um material que tu tem que ler, cara Tu tem que correr atrás desse encadernagem do Preacher Que é realmente espetacular E agora chegou a minha vez Dá uma olhada lá no vídeo do Joey, tá? Agora chegou a minha vez e eu vou falar, cara Provavelmente do material que eu mais gosto no mundo Vertigo Embora eu realmente adore tudo que rola pelo mundo Vertigo Existe uma coisa que eu realmente adoro, cara Adoro e é provavelmente a obra da Vertigo que eu mais gosto Que se chama Fábulas Eu já falei aqui outras vezes em programas antigos sobre esse material E agora eu venho pra trazer pra vocês justamente a indicação desse material Mas primeiro eu vou explicar direitinho o que é Fábulas Fábulas é um quadrinho Começou a ser publicado em 2002 pela Vertigo, tá? E ela foi sendo lançada até chegar no volume 150 Que encerrou a história do Fábulas Fábulas, cara, traz a seguinte premissa Ele traz como ideia principal a gente ter as grandes fábulas do mundo dos contos de fadas Retratadas de uma forma mais realista Uma forma não tão colorida e não tão Disney assim, tá? E aí a premissa é a seguinte Existiam e existem vários mundos onde todas as fábulas que a gente conhece Coexistiam e viviam felizes e felizes dentro do que dá pra viver de feliz, tá? Mas elas viviam lá, tá? De formas completamente diferentes do que a gente conhece Os personagens não são tão bonzinhos Não são tão... A realeza não é tão bela e boazinha assim como a gente imagina E alguns personagens acabam que tem suas histórias intrincadas ao longo desse período, tá? Vou dar aqui só um exemplo que eu acho muito genial É que o lobo mau de todas as histórias que tem um lobo mau é o mesmo Então, pra você ter uma ideia de como é que funciona Então, isso é muito legal, tá? E esse mundo da Fábulas, de Fábulas Ele vem justamente com a seguinte premissa E proposta pelo próprio autor Que é o excelente roteirista Bill Wiggigan Que é genial, cara Você conhece todos os personagens que estão aqui Você já os viu, já leu sobre eles Sabe a história deles Mas você não sabe como elas aconteceram de verdade, tá? E a premissa, cara, se aplica na seguinte forma Você sabe quem é aquele cara que você tá ganhando ali Então, por exemplo, uma das personagens mais importantes do quadrinho É a Branca de Neve Você sabe quem é a Branca de Neve Você sabe a história dela Você pode não saber exatamente qual é a origem secreta Digamos assim, pra gente que gosta de quadrinho Qual a origem secreta dessa personagem Mas todo mundo conhece a Branca de Neve O básico você sabe Que ela tinha uma madrasta que mandou ela embora Porque ela ia ser mais bonita e ela foi morar com os anões Mas será que a história é exatamente assim? Será que são tudo flores e é tudo tão bonito assim? E é isso que ele vem mostrar pra gente que não é, tá? Então dentro dessa história do Fábulas Nesses mundos que a gente tem Fabulosas Que essas fábulas realmente existem Surge uma grande ameaça E elas começam a ser perseguidas e mortas Por essa grande ameaça Por esse grande exército marigno E eles encontram uma única forma de salvação Que é fugir desses mundos Então eles começam a descobrir portais E eles passam a vir morar no nosso mundo, tá? Então eles vêm pra nossa realidade Chegando aqui na nossa realidade Eles veem que eles precisam Se esconder de alguma forma da humanidade Porque eles não envelhecem Aqui na nossa realidade Eles se mantêm com a idade que eles estão Eles se mantêm com a aparência que eles estão Eles têm alguns poderes Algumas coisas além do mero ser humano normal Então eles criam uma cidade No meio de Nova York Lógico que quando eles criam Ainda não existe Nova York Como a gente conhece hoje Mas eles criam ali uma cidade E se tornam estabelecidos ali E passam a viver ali como humanos normais Isso as fábulas que têm forma humana As fábulas que não têm forma humana Que são várias Os três porquinhos Qualquer dessas fábulas que não seja humana Elas passam a viver num local isolado Chamado a fazenda Então todos os animais Todos os seres bestiais Seres míticos Que não têm forma humana Vivem na fazenda E os que têm forma humana Vivem e coexistem pacificamente Nessa cidade das fábulas No meio de Nova York E a premissa básica da história É essa Dentro dessa história Que é incrível A gente vai ter Uma tentativa óbvia De recuperar o terreno das fábulas De lutar contra esse mal do invasor A gente vai ter Várias questões políticas sendo abordadas Como eleição dentro da cidade das fábulas Para prefeito Que é o cara que vai reger tudo isso A gente tem um xerife da cidade das fábulas A gente tem tudo isso Sendo escrito Composto Mostrado para a gente De uma forma sensacional E genial É realmente incrível Como ele consegue fazer um quadrinho Que tem muito humor Que tem muita seriedade Que tem política Que tem casos amorosos Mistério Crime Investigação Cara Tem de tudo Porque ele consegue fazer uma coisa intrincada De uma forma espetacular E que realmente se tornou um dos quadrinhos Que eu mais gosto E provavelmente é o melhor quadrinho Da Vertigo para mim Eu sei que isso é polêmico Que existem materiais sensacionais da Vertigo Mas eu tenho um carinho muito grande Por fábulas Esse material já foi publicado no Brasil De forma incompleta Por outras editoras Principalmente pela Pixel Media Que tentou ali botar para frente Mas não conseguiu E aí a Panini pegou esse material Continuou a partir do ponto Que a Pixel Media tinha terminado Pegou o material pré Que a Pixel já tinha publicado E republicou E hoje a gente tem um total Se eu não me engano De 21 encadernados Que está praticamente no fim Do fábulas Chegando ao volume Quase 150 já Da coleção Fábulas já vai encerrar no Brasil Provavelmente no volume 22 ou 23 E a gente vai ter 150 números originais De fábulas Publicados no Brasil É um material que eu recomendo muito E que você vai atrás Tá Que ele tem um grande arco Sensacional de histórias E quando você conclui Você acha que E agora O que ele consegue tirar da manga Algo tão sensacional Que você não esperava E ele te dá reviravoltas Realmente incríveis Com versões Extremamente criativas Originais Interessantíssimas Dos personagens Que a gente conhece O que é realmente Sensacional Fábulas também gerou Uma série De spin-offs Gerou o mais conhecido Que particularmente Eu não gosto tanto Que é o João das fábulas Que é justamente Esse personagem João Que tá em várias Histórias De fábulas Como João e o Pé de Feijão João e Maria Esse personagem É na verdade Um grande trambiqueiro E tenta ganhar a vida De forma erguista E acaba se metendo Num monte de confusões Bem Sessão da tarde Ele gerou um spin-off Bem longo Que foi publicado Aqui também Várias dessas edições Não é tão legal Mas ainda é Fábulas E a gente tem Vários outros spin-offs Que vira e mexe Aparecem na banca Como a Cinderela Que é na verdade Uma agente secreta A gente tem um Da Rapunzel Que é sensacional Enfim A gente tem Vários spin-offs Publicados E todos eles São muito legais Óbvio que pra ler Os spin-offs O ideal É que você tenha Lido Os volumes Do Fábulas Porque Personagens Que estão ali Na história corrente Na linha direta Do Fábulas Vão aparecer E provavelmente Eventos Vão estar ligados A esse spin-off Então você acaba Que precisa ter Lido aquilo Tá Ah Rodrigo Pô gostei muito Da ideia Só que eu não vou Conseguir comprar Os 150 volumes Na verdade Os 21 Da Panini E tal Tem uns que estão esgotados Eu entendo Mas se você tiver A oportunidade De compra Mas aqui Eu vou te indicar Uma HQ Lógico que eu te expliquei Tudo isso Porque é realmente Um material fantástico Que eu acho Que você tem que ler Mas eu vou te indicar Uma HQ Que era Indique uma HQ Da Vertigo E eu vou te indicar Uma que eu acho Que dá pra você comprar É uma HQ Incrível Incrível E que foi por causa dela Que eu conheci Fábulas E depois fiquei desesperado E correr atrás Dos números da Pixel Que era o único Que existia na época E depois Obviamente Acabei comprando A coleção Da Panini Se chama Fábulas Mil e uma noites De neve Que foi publicada Pela Pixel Media Que é a versão Que eu tenho aqui em casa Que eu não sei onde está Por isso que eu não estou te mostrando Mas ela vai aparecer aqui E depois ela foi republicada Em 2013 Pela Panini E essa edição Você consegue Talvez até a da Pixel Você consiga Ou no Cebo Ou no Mercado Livre Ou até mesmo Nos sites Tipo Comics Até pouco tempo atrás Ele ainda estava disponível É uma edição dessa Encadernadas Com capa cartão Papel LWC Com 148 páginas Custando ali R$21,90 Então você talvez consiga Com alguma relativa facilidade Esse material Cara E eu vou te dizer Ele é incrível Tá Ele não tem Toda a estrutura Política E tudo mais Que tem No Fábulas Ele é um spin-off Como eu disse Ele é uma minissérie Especial do Fábulas Mas ele serve Da seguinte forma Ele serve Para te contar Justamente As origens Das grandes fábulas Que estão presentes Nesse mundo Das 21 edições E vou te dizer Depois que você terminar De ler Mil e uma noites de neve Você vai correr atrás Dos 21 volumes Do Fábulas Aqui a gente tem Branca de Neve Capturada pelo mundo Das fábulas da Arábia É Vou te explicar Mais uma coisa Todas as fábulas Que existem Em qualquer região Do mundo Fazem parte Desse mundo De fábulas Então as fábulas Da Arábia Como Aladim Alibaba Os 40 ladrões Isso aí também Existe Gênio Essas coisas Também existem Só que aí são Uma outra cidade Como eu disse Existiam vários Mundos de fábulas Então não só São só as fábulas Inglesas Aquelas fábulas Da Europa Que estão presentes Aqui não A gente tem várias Participações Legais E é muito bom Então a Branca de Neve Estava presa E ela faz exatamente O que a Xerazard fez Ela passa mil e uma noites Contando histórias Pro sultão Que capturou ela E ela vai contar Justamente nessas histórias As origens Dos grandes personagens Da história Fábulas Que são os personagens Que você conhece Como o Lobo Mal A própria história Da Branca de Neve O Príncipe Encantado Entre outros Ela vai contar A real história deles Cara E que material incrível Cara Que material incrível É uma HQ Muito boa Muito interessante Você vai ficar Completamente fascinado Com o que você vai encontrar ali E tem uma outra coisa Muito legal Essa revista Ela tem várias artes diferentes Várias artistas Passaram por ela Então a gente tem De acordo com a história De acordo com o personagem A arte variando E de formas realmente espetaculares Com versões incríveis Da história E que com certeza Você vai ficar Louco Para ler esse material Fábulas Cara É o quadrinho da Vertigo Para você conhecer Para sair realmente Do lugar comum Que você não vai estar lendo Uma coisa de super heróis Uma coisa de ficção científica Uma coisa de terror Você vai estar lendo Algo extremamente original Novo Diferente do resto E com personagens Que são ao mesmo tempo Famigários Para você E totalmente desconhecidos Que quadrinho incrível Cara Fábulas É algo que você tem que ler Cara Em Mil e Uma Noites de Neve É um quadrinho Acessível Que você pode ver E comprar Assim Com uma relativa facilidade Para embarcar de vez Nesse mundo E rezar Cara Torcer Para que o sucesso Tenha sido bom A vendagem Ter sido boa De fábulas E que a gente tenha Futuramente Uma publicação Em edições de luxo Desse material Pelo Panini Books Vamos rezar Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa tag Dos Vingadores das HQs Espero que tenha sido útil Divertido aqui O programa E agora Eu vou passar Para o próximo Que é o Cristiano Góes Grande Cristiano Góes Do Cristiano Góes HQ Tem aqui O link dele Aqui embaixo Dá uma olhada Na indicação Que ele vai dar Que eu ainda não sei Qual é Mas dá uma olhada No vídeo dele Que deve estar saindo Daí na sexta-feira Vai estar saindo em breve E diz aí Se você já leu Se você gostou Se você não gosta Pergunta também Seja o que for Deixe a sua opinião Aí embaixo Nos comentários E vai lá curtir Os outros canais Aqui dos Vingadores das HQs Um abraço E até a próxima tag E aí E aí E aí